É hoje que essa freira vai se dar mal. Oiê! Eu sou a Fan Baby, sejam muito bem-vindos a Denan. Ou para quem fala português. A freira. Gente, eu já tenho um gameplay deste jogo aqui no canal e seguinte... Tem uma freira, ela tá loucamente atrás de mim porque aparentemente eu fiz alguma coisa errada. Eu devo ter cuspido no chão, eu não sei o que eu fiz. Eu já joguei isso aqui uma vez, mas eu não consegui fugir não, ela me pegou. Mas hoje a gente vai tentar! Deixa eu abrir isso aqui. Ela ouve tudo, tá? É tipo Granny. Ela vai pra lá e eu vou ter que passar por aqui. Ela abriu ali. Beleza, então eu vou pegar aqui e vou sair correndo. Vou vazar correndo porque eu sei que ela vai vir pra cá. Então eu vou direto lá pra cima primeiro. Vamos lá pra cima. Eu espero que ela não venha atrás de mim. Porque eu tenho medo dessa louca. E ela fica andando, fica passeando. Vamos fechar a portinha aqui e a gente tem que explorar pra ver se a gente... Ai, que susto. Achei que era ela já. Tá, se tem alguma coisa nas gavetas... Sai, freira! Mas eu mal comecei, ela já tá atrás de mim, gente. Que isso? Ai, que saco! Ai, ai, corre, 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 corre. Ai, tá bugado! Tem dois segundos que eu comecei, a louca já tava atrás de mim. Segundo dia. Eu vou fazer a mesma tática? Eu vou. Vou baixar ali, vou vir por esse lado, vou fazer exatamente a mesma tática. Aqui tá aberto. Adoro. Vamos passar pra lá. Sabe que ela já passou? Eu acho que sim. Então vamos seguir lá pra cima como se nada tivesse acontecido e rezar pra essa louca não tá aqui. Deixa eu ver. Vamos passar pra cá. Essa porta tá aberta. Tá. Vamos entrar aqui. Vamos... Ai, caramba! Fecha essa porta. Essa porta... Eu devia ter fechado a outra também, né? Mas tudo bem. Vamos abrir a gaveta aqui. Abri essa. Achei o cabo. Achei o cabo. Deixa eu me esconder. Eu vou jogar safe. Tá? Eu não vou jogar vida louca. Porque eu tenho certeza que essa louca tá espertinha hoje. Eu tô com medo. Eu quero tirar essas caixas daqui. Porque eu acho que uma hora eu vou precisar. Sai, caixa! Deixa eu levantar. Uma bela foto aqui do lado. Ok. Vamos botar esse cabo aqui. Eu tenho que descer lá. Não tenho? Eu acho que eu tenho que descer pra lá. E eu tenho que ligar aquele negócio lá. Ai, caramba! Ai, caramba! Sai, freira! Sai, freira! Sai daqui! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu vou correr pra lá. Eu tenho que abrir todos esses armários aqui ainda. Ai, que saco! Ai, caramba! Ela tava na minha frente, gente! Não dá pra saber quando essa mulher tá atrás de mim! Ai, que saco! Vamos subir aqui. Eu não sei se ela tá vendo. Deixa eu alubar esse quadro aqui. Que daí ele já fica caído e não me enche mais o saco. Porque eu fico com medo de ficar derrubando essa desgraça toda hora. Deixa eu agachar aqui. Ai, derrubei o quadro aqui. Ai, meu Deus! Agora eu tô lascada! Por favor, freira! Não vem me pegar. Eu acho que ela vai vir. Olha que belo o quadro! Eu não tô gostando disso! Beleza! A barra tá limpa, aparentemente. Ué, ela não veio pra cá? Ela não abriu a porta ali, não. Eu acho que ela tá ali por baixo. Oi, freira! Tudo bom, querida? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu, eu vou ter que abaixar muito rápido. Eu me dei mal. Eu me dei mal. Corre! Não vou olhar pra trás, porque eu sei que ela tá atrás de mim. Eu vi ela mancando na minha direção. Tá, aqui e aquilo ali. Abriu a porta. Beleza. Abriu aqui fora também. Ai! Como é que ela tá ali? Ela tava atrás de mim! Como é que ela tava ali? Eu não sei. Eu só vou correr. Eu tenho que abrir os armários. Ai, meu Deus! Eu tenho que abrir os armários! Ai, meu Deus do céu! Não olha pra trás! Vamos que vai dar tudo certo! Cadê ela? Eu sempre acho que ela tá pra um lado. Eu vou ver. Ela tá pro outro. Não tem nada aqui. Ai, que medo de abrir isso daqui. Eu não tô gostando. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ela tava esperando do lado, filá da mãe! Bem quietinha esperando do lado! Meu Deus do céu! Ai, Deus! Ai, Deus! Corre! Se enfia aqui dentro que ela vai vir. Se enfia aqui dentro! Não! Não! Meu Deus! Eu liguei o rádio sem querer! Por que que esse rádio fica aqui em cima de propósito? Cadê ela? Olha ali, olha Querendo o meu corpinho Sai daqui, ninguém quer te ver aqui Ok, eu acho que ela desceu lá pra baixo Ah, abriu aqui, ó Ah Tá Aqui dá pra ver Tá Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui Consigo Que que é isso? Uma cabeça de... Meu Deus Que que é isso? Eu bota... Ah! Tá, tá Agora entendi, eu tenho que montar esse bicho aqui Tem alguma coisa por aqui? Não, não Não, 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 não Como é que ela tava aqui? Mas que coisa! Gente, ela tá em todos os lugares da casa ao mesmo tempo Não dá, isso aí não dá Isso aí não dá Sai daqui, freira Isso aí não dá Isso aí é mentira Mentira, mentirosa Deixa eu abrir aqui Eu vou abrindo, né Eu vou abrindo, eu não tô nem aí Eu quero me enfiar dentro do armário Não tô gostando disso Como é que eu me enfio dentro do armário? Isso aqui é desenfiar dentro? Eu não sei qual que é desenfiar e qual que não é Eu não sei, eu vou entrar aqui Aqui tem uma porta O que que é isso aqui? Abre Abre Nossa, eu posso me enfiar aqui dentro? Vou me agachar aqui Tô no banheiro, com licença Respeitem a privacidade Eu tenho um péssimo hábito De não fechar as portas dos lugares Aí assim, eu não sei quando ela tá perto de mim Abre aqui Tá, não tem nada aqui? Pra cá não tem nada, nada Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ela tá aqui, ela me viu Não Não Como é que ela me viu? Meu Deus, essa mulher é ninja Não é frana não, é ninja Terceiro dia, lá vamos nós Mesma tática de sempre eu vou usar aqui Ela vai passar pra lá E a gente vai passar pra cá de boaça, tá? Deixa ela, vai tá explorando lá Eu quero explorar essa parte de baixo Aquele armário ali não alcanço Tá, ali Eu não Eu não Eu não Acredito Que ela não ouviu Não, gente Isso aqui tá errado Como é que ela não ouviu? Vou abrir na porta Vamos abrindo aqui Tô tensa Eu tô muito tensa Como é que ela sabe que eu tô no banheiro? Porque aqui eu não tenho pra onde fugir Não tenho nada Aqui, ó Ai meu Deus, eu preciso de alguma coisa pra abrir isso daqui É o banheiro dos meninos Eu posso tacar esse papel na cara dela? Ai caramba Ai caramba Fiquei presa Que saco, ela sempre tá atrás de mim Sempre tá atrás de mim Eu tento, mas eu não consigo Já vou abrir as portas das coisas aqui Já que eu tô passando correndo Eu vou abrindo Vai, abre Ai, eu fechei sem querer Ai, Deus Cadê essas coisas? Aqui Achei o pé de cabra Achei o pé de cabra Eu não acredito Vamos Eu tô nem aí Eu tô indo mesmo Eu tô indo bem louca Era esse daqui? Deixa eu fechar aqui Fechar aqui Ela tá aqui no banheiro comigo, né? Maravilhoso Cai, cai Cai Meu Deus Minha nossa senhora O troço fez barulho Meu Deus Onde é que eu vou me enfiar? Onde é que eu vou me enfiar? Aqui dentro Aqui dentro Entra Isso Fecha a portinha Será que ela tá vindo? Eu acho que ela tava Tá Deixa eu tentar abrir essa porta aqui Ai, tá fechada com chave Ai, eu vou ter que passar aqui Ai Ai, meu Deus Eu apertei o botão errado Derrubei o pé de cabra Cadê? Tô ouvindo ela Tô ouvindo qual? Meu Deus Ela veio pela porta? Ela abriu a porta? Mentira E agora Vamos O que que é isso aqui? Do banheiro feminino? Que? Ah, era aquela porta? Pera Mentira Ué Mentira Eu achei que ia ter alguma coisa interessante Não tenha nada Tá Aqui eu abri Ali eu acho que eu preciso da chave É onde eu tenho que fugir Não é? Pelo que vocês me falaram É, babes Aqui dá pra abrir? Tá abrindo o quê? Ai, não Dia 4 Isso quer dizer que eu só tenho mais esse dia e outro Pera, não tem nada aqui Eu acho que não Galera Tem que estar dentro desses armários aqui Não tem nada Não tem nada O que é isso? O negócio do Meu Deus Do armário ali Como é que eu não vi isso? Eu sou cega Tesoura Tchau, galera Tchau Tá, eu vou subir direto Pelo amor de Deus Reza pra ela não estar aqui em cima Reza pra ela não estar aqui em cima Só reze Tá Aí eu corto aqui Tá Beleza Ok Tá, eu tenho que ir lá embaixo agora? Eu acho que sim Eu não sei o que que eu tenho que fazer lá embaixo Mas eu vou Tá Vamos lá embaixo Ai, Jesus Cristo Algo está me... Ai, que não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Ai, é isso aqui que eu preciso Pega Já peguei Já peguei Eu vou voltar lá pra cima Meu Deus Eu consigo me esconder com isso aqui no armário? Eu nem vi o que eu peguei O que que é isso? É um pedaço de pau Eu não sei o que eu faço com isso Tá Coloquei aqui Meu Deus E agora? O que mais que eu preciso? Deve estar aqui Diz que eu preciso de mais... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô louca Isso aqui Isso aqui... Ah, aqui! É isso? É isso? É isso? Olha que obra de arte que eu fiz E agora? O que que eu faço? Tem mais alguma coisa aqui? Gente, isso aqui eu juro que é a cara de alguém me olhando Tá bloqueada Meu Deus Ai! Ai! Não! Eu não entendi mais nada Eu não entendi mais nada Último dia Se eu não conseguir agora É nunca Tá? Nunca Onde é que essa louca tá? O que que é isso aqui? Tá, é uma cabeça de passarinho Meu Deus Chutei pra longe Ai! Ai! Ai, freira! Meu Deus Meu Deus A freira vai estar rezando por 20 segundos Ela tava lá em cima Corre! Meu Deus do céu Corre! Ela tá com a chave, não tá? Meu Deus Corre! Meu Deus Corre muito Corre muito Corre muito Pega a chave Pega! Não! Não! Eu não acredito nisso Como é que eu ia adivinhar que a freira tava lá em cima? Eu estou decepcionada, tá? Eu estou muito decepcionada Não, eu tô até agora, eu não tô acreditando Vim na hora que eu fui pegar a chave e mirar certinho na chave Ela levantou Mas na próxima a gente vai conseguir Ah, se a gente vai Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like, comentário fofo E também inscreva-se no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau!